E hoje eu vou te mostrar uma coisa simplesmente incrível. Um lugar onde você vai conseguir encontrar novos amigos pra poder jogar Minecraft. Chega de jogar Minecraft sozinho. Uma biblioteca de modelos, onde você vai conseguir baixar construções, farms e sistemas incríveis pra você copiar com facilidade no seu mundo. Ah, e você ainda pode mandar o seu modelo e compartilhar com a comunidade. Uma ferramenta pra você sincronizar portal do Nether pro Minecraft Bedrock e pro Minecraft Java. Chega de ficar com dúvida como que isso funciona e chega de fazer portais bugados pelo seu mundo afora. E as novidades do pack de textura do Dio, que é o mais baixado pra Minecraft Bedrock. Mas antes de mostrar toda essa maravilha pra vocês, eu tenho um convite. E pra eu te fazer esse convite, eu preciso de te contar uma história. Pra quem acompanha o meu canal, sabe que em 2021 eu tomei uma decisão que foi muito difícil como criador de conteúdos aqui no YouTube. Na época, eu ainda fazia conteúdo pra Minecraft Java. Só que eu vi que existia um tal de MCPE, ou Minecraft de console, que acabou virando um Minecraft Bedrock. Naquela época, eu percebi que existia uma grande comunidade de pessoas que jogam Minecraft no celular, que jogam no Xbox, no Playstation, no Nintendo Wii. E até mesmo pessoas que jogam Minecraft de Windows 10, mas que não tinha conteúdo pra essa comunidade de fato. Todo mundo sabe como que Minecraft Bedrock é diferente de Minecraft Java. A Redstone é diferente. As mecânicas são diferentes. As farms são diferentes. Tudo é diferente. Parece até um outro jogo. Então, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu resolvi simplesmente parar de produzir conteúdo pra Minecraft Java e abraçar essa comunidade maravilhosa. Que muitas vezes não entende o jogo que tem nas mãos e prefere olhar pro Minecraft Java. Mas, isso é um reflexo da comunidade de fato. Como há poucos produtores de conteúdo pra mostrar como que Minecraft Bedrock é legal, tem coisas muito legais e diferentes do Minecraft Java, As pessoas olham pro Minecraft Java com aquele olhar incrível. Até os mods pro Minecraft Java são diferentes. Mas, eu sempre vi potencial nessa comunidade incrível que é o Minecraft Bedrock. As pessoas que jogam Bedrock seja por escolha ou seja porque não tem um bom computador pra rodar o Java, merecem não só ter acesso a ferramentas incríveis pra poder melhorar a experiência de jogo, Mas também uma comunidade unida e forte pra poder melhorar o jogo. O Java só é grande como é por causa da comunidade. Por causa das pessoas que se uniram, que criaram mods, criaram texturas, ferramentas e que mudaram a história realmente da comunidade. E o meu convite pra você hoje é esse. É pra que você vire um membro da comunidade de Minecraft Bedrock. Pra que você jogue um Minecraft muito mais divertido, muito melhor e tenha acesso não só a ferramentas incríveis, Mas a novas pessoas incríveis que você precisa conhecer e que vão ter uma experiência maravilhosa com você no Minecraft. Tá, Dio, mas como é que eu faço pra ser membro dessa tal comunidade de Minecraft Bedrock? É muito simples. Eu te apresento o meu site, dioquase.com. Aí você deve estar pensando assim, vários minutos de vídeo pra você poder falar que é um site? Calma que tem muita coisa legal pela frente. Muitos de vocês já devem acessar o meu site mensalmente. Hoje a gente tem uma média de 4 a 5 mil pessoas que acessam e usam as nossas ferramentas todo mês. Mas o site do Dio foi completamente reformulado e ganhou várias ferramentas muito legais. Quando você entrar no site dioquase.com, você vai ver aqui, ó, essas 4 ferramentas novas. Você vai ver também a comunidade Bedrock, que é o convite que eu faço pra você. Porque no final das contas, a gente precisa de um lugar onde a gente possa se unir, onde a gente possa conversar, onde a gente possa ter acesso a todas essas ferramentas. Por isso eu criei esse site. E por isso eu criei a comunidade Bedrock. Então aqui no site você pode utilizar a nossa ferramenta pra encontrar jogadores de Minecraft, que você pode também acessar aqui em cima. Hoje nós temos 83 jogadores de Minecraft cadastrados. Então o legal é que você pode ver aqui, ó, a foto da pessoa, quantos anos ela tem, esse é o nick dela no Minecraft, o que ela prefere fazer no jogo, qual que é a versão que ela joga, quantas vezes por semana ela joga. Então, aqui a gente consegue até filtrar, por exemplo, eu prefiro pessoas que jogam Java. Então eu vou colocar aqui, apertar em pesquisar. Lógico que essas pessoas vão ser banidas em 15 dias. Brincadeira. Mas aqui já tem alguns jogadores, ó. Tem 8 jogadores de Minecraft e Java que você pode entrar em contato aqui pra você jogar com eles. E o legal é que quando você entra no perfil daquela pessoa, você vai ver, ó, as preferências que ela tem. Então o Estevam Nunes, ele é um cara que prefere construir, joga Minecraft e Bedrock e joga 6 vezes por semana. Só que ele tá procurando pessoas que gostam de construir, mas joguem todos os dias. Então esse é o Discord e esse é o Telegram do Steven. E aqui embaixo você pode deixar um comentário pra ele. Vamos supor que você tentou adicionar ele no Discord e não conseguiu. Então você pode vir aqui e comentar algo. E maravilha, o seu comentário está aqui. Agora é só esperar o Estevam ver o que você fez no comentário e ele vai te adicionar pra vocês jogarem juntos. A biblioteca de modelos, ela vai revolucionar a forma como você joga Minecraft. Recentemente eu fiz um vídeo mostrando como que você pode fazer pra copiar uma construção de um mundo pro outro. Como você pode exportar isso pro Minecraft e mandar as construções pros seus amigos também copiarem no mundo deles. E aí eu resolvi fazer uma biblioteca pra você ter acesso não só às minhas criações, às farms, também pretendo adicionar construções aqui em breve. Então se você apertar aqui na Mega Farm de Ouro, por exemplo, aqui você vai conseguir baixar o modelo, colocar no seu mundo. O que vai facilitar e muito na hora de você criar essa farm, porque você vai ver a farm. Ela não vai tá lá, mas você vai ver a farm. É simplesmente incrível. Eu também acho importante que todo mundo possa participar ativamente na criação dessa biblioteca. Então eu criei uma forma de você enviar o seu modelo. É só você colocar aqui a estrutura, a foto, o nome e a descrição da sua construção. Se tiver algum vídeo pode colocar aqui, que eu vou verificar, ver se tá funcionando e vou postar na nossa biblioteca de modelos. Muito legal, né? Agora, se você tem problemas pra sincronizar o portal do Nether, é porque você não conhece essa ferramenta aqui ainda. É muito legal, ela é um pouco antiga. Eu já lancei ela aí tem dois anos. Mas mais de 3 mil pessoas entram no meu site mensalmente pra poder utilizar essa ferramenta de tão boa que ela é. Então você vai responder onde está criando o portal e vai colocar as coordenadas deste portal. E de acordo com as coordenadas, ele vai aqui te mostrar aonde que esse portal precisa estar no Nether. E como a sua coordenada não é a correta, ele vai te sugerir aqui embaixo o local exato pra você construir o seu portal do Nether, que não vai bugar. Ah, e uma coisa muito legal. Se você tiver um portal perto do outro, você pode colocar as coordenadas dele aqui pra verificar se ele tem uma grande possibilidade ou pequena de bugar. E por último, mas não menos importante, o pack de texturas do Dio. A gente recentemente passou da marca de 360 mil downloads e eu agradeço o apoio incrível que vocês me deram. Inclusive, mensalmente, eu vou trazer novidades aí para o pack. Então fique ligado aqui no canal, fica ligado aqui no nosso site pra você acompanhar todas as novidades. E aqui no site, além de você poder ver todos os criadores, poder ver algumas observações importantes, contribuir aí pro Dio ficar gordinho pagando um biscoito pra ele, Você vai ver todas as mudanças aqui que foram feitas nas últimas versões e também os links pra você fazer download. E aqui tem um vídeo te ensinando a instalar. Então essa página tá muito completa e sensacional. Tá, Dio, eu já entendi. Agora é a hora que você fala que eu vou ter que pagar R$2,90 pra ter acesso a isso? Não, galera, porque é de graça. É simplesmente Dio Graça. Ou Dio Graça. Você vai entrar no primeiro link da descrição e aí você vai cair aqui na nossa home. Qualquer ferramenta que você tentar usar vai te pedir pra logar, opa, um anúnciozinho, vai te pedir pra entrar ou cadastrar. Como a gente ainda não tem um cadastro, a gente vai apertar aqui em quero fazer parte. Agora a gente vai preencher um pequeno formulário. E aí é muito importante uma coisa. As informações têm que ser reais. Caso a gente veja que um cadastro não tá correto, ele será bloqueado da comunidade. Isso tudo é pra garantir à comunidade uma segurança de que as pessoas que estão ali estão bem intencionadas e também eliminar botes ou outro tipo de ameaça. Então pode ficar tranquilo. Todas as suas informações vão estar bem protegidas aqui com o Dio. E depois que você preencheu tudo certinho, vamos pro próximo passo. Agora, a gente vai selecionar o que nós gostamos de fazer no Minecraft. Logicamente, sistemas de redstone. Vou colocar aqui que eu jogo todos os dias. Se eu colocar que eu jogo uma vez por dia, eu vou selecionar aqui, ó, qual dia da semana eu jogo. E aí a gente tem o Enderman na segunda-feira, logicamente, porque a gente tá fugindo da segunda-feira. E a gente tem o Ender Dragon no sábado, porque nós estamos doidão voando por aí. Comenta aqui embaixo por que você acha que o Creeper tá na quinta-feira. Qual é a versão que eu jogo e se eu jogo com Vanilla ou Mods. E por último, o nosso Discord e o Telegram. É importante colocar suas informações reais, porque é assim que a pessoa vai te encontrar. No próximo passo, você pode escolher se você quer uma pessoa igual a você ou diferente. Vou colocar igual. Se você colocar diferente, você pode selecionar, por exemplo, Ah, eu quero que essa pessoa goste de matar monstros e jogue todos os dias. E no último passo, a gente tem uma verificação. Você precisa colocar o endereço de e-mail real e o número de telefone real, porque você vai receber um código aí, um SMS, pra poder verificar que você é um ser humano. Tá vendo como é que o nível aqui é alto, meu filho? E depois que você colocar o código e finalizar o seu cadastro, você pode utilizar todas as nossas ferramentas e todas as outras incríveis que a gente vai fazer. Ah, e pra galera que tá acompanhando o nosso Telegram, sempre tem novidade saindo lá com antecedência. Então, o link do Telegram também vai estar aqui pra você ver todos os bastidores dessa maravilha. Muito obrigado, eu espero que você faça parte da comunidade de Minecraft Bedrock. Vamos fazer um jogo mais incrível e eu preciso de você pra poder fazer isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho